O Geraldinho era um pouco mais velho do que eu. Naquela época, os meninos iam mais para a rua. Não tinha muito problema de andarem um pouco distante de casa. Também não tinha nenhum tipo de comunicação. Telefone, que os pais acabavam trocando uma mensagem ou um telefonema para o outro. Olha, o meu filho está indo aí. Não tinha isso. A molecada saía. E o relacionamento que eu tinha com a família do meu primo, o Geraldinho, eu acho, a gente vai resgatando, é interessante. É de muita emoção de criança. Eu te falo por quê. Moravam logo no início da Vila Xavier, ali ao lado do viaduto da Barroso. Tinha a casa do tio Santinho com a tia Daya, os pais do Polésio, e na frente o tio Jonas, com a tia Antônia, que eram as primas, a Toninha, a Ana. Que moravam de frente com os tios. Então, eu saía da minha casa e ia lá para a casa do meu primo, do Geraldinho. Ali, a gente brincava um pouco. Virava uma esquina, logo perto de uma cerca, que ia para, eu acho que era uma firma de amendoim, qualquer coisa assim. Descia e ia na rua de baixo, tinha uns amigos ali, tinha... A gente jogava bola. Era uma rua que ainda estava na terra e ainda alargava um pouco com terra. Dava para jogar muito bem bola com os meninos da rua de baixo. Então, eu ia lá, eu e o Geraldinho, brincavamos ali, até tinha lá o Siloca, foi amigo meu muito tempo, muito tempo que eu não vejo esse Siloca, meu amigo. E aí a gente brincava. Mas a tia Daya não queria que fosse na linha de trem. Porém, vamos brincar na linha, vamos brincar na linha, e a molecada ia brincar na linha. Eu não lembro os detalhes do que era brincar na linha. Sei que a gente ficava por ali. Então, e no fim da tarde eu ia para a minha casa, ia abastecido. Abastecido do quê? Tinha uma horta na casa dos pais do Geraldinho. Eu me lembro, era um terreno meio em declive, estreito e comprido. A terra era muito úmida. Eu não sei o que o tio Santinho fazia ali, que a terra era úmida. Ali ele produzia alface, couve muito bonita, alface também enormes, cheiro verde, várias verduras. O tio Santinho cultivava na casa dele. Eu levava para a minha casa, cheiro verde. Eu levava tudo para a minha casa no fim da tarde. E esse daí era um relacionamento de ir passear na casa da tia Daya e o Geraldinho, brincar lá com o Geraldinho. O Geraldinho, de vez em quando, também subia, vinha para a minha casa. Época de jabuticaba, tudo lá no quintal, tinha uns pés em jabuticaba. Cada época de fruta, ele vinha lá em casa e a gente ia mais para comer as frutas e saía ali no meio da molecada. Outra coisa é assim. Ele, como ele era mais velho um pouco, numa idade, passava lá na minha casa, era caminho, a minha casa era na Rua Zero, perto do Meluso. O Lemão, vou indo jogar bola lá no Primavera. E eu ia junto. O Primavera era um campo de futebol, onde é o Gigantão agora. Ali era um campo de futebol. E tinha, onde é agora aquela entrada para os vestiários ali do Gigantão? Naquele canto tinha umas árvores grandes, tinha pé de jaca ali. E o Geraldinho subia em pé de jaca, apanhava a jaca. Desceu com aquele imenso volume nos braços. Olha, ele devia ter seus 13, 14, 15 anos, quem sabe. No máximo ele tinha. Eu tinha um pouco menos. Eu ia junto. A gente, então, tinha esse relacionamento de criança, de ir na casa de um, na casa do outro. Afora isso, nos domingos, meu pai e eu íamos para a casa da minha avó. Morava na Vila Xavier, também na Vila Popular. E era caminho passar. Então, meu pai passava na casa da Daia, na casa do Jonas, e ia para a casa da mãe dele, para a avó. Então, o Geraldinho ia muito também ali na avó. E a gente tinha esse relacionamento de criança. E tinha uns outros primos ali também, que ficavam junto ali com a minha avó. Que são primos por parte da mãe do Geraldinho. Ali, na esquina onde morava a minha avó, agora é um jardim ali, na rua Rui Barbosa. Ali, mas era um terreno, era um campo de futebol também. Então, a gente jogava bola ali também. Essa é a lembrança que eu tenho de relacionamento de primo. Que o Geraldinho eram dois filhos, um casal e a irmã. Na frente da casa dele tinha duas primas. Na minha casa tinha duas irmãs e eu. Duas irmãs, tudo mulherado. E o Geraldinho e eu sobravamos. Então, a gente se organizava e se encontrava, fazia a nossa parte. Isso na parte da infância. Para ir na casa do primo, sozinho, eu ia dia de semana, período da tarde, depois da escola. E ele também, passava na minha casa, tudo. Era depois do almoço, sempre. Era sempre no período da tarde. Porque depois, ele já foi para um curso profissionalizante, na industrial. Eu continuo. Aí, é o natural da vida. Aí, a gente vai, o colégio exige mais horas, tudo. Então, teve um bom corte nessa época. E o Geraldinho também, realmente, foi para a parte profissional cedo. Eu saí de Araraquara também, com 19 anos, 18 para 19 anos, mais ou menos, é que eu saí daqui. Mas, antes disso, depois que ele adquiriu a adolescência, para o final da adolescência, ele se tornou um atleta. Ele era corredor pedestre. Ele resolveu correr. Mas, você sabe, ele era bom. Eu te falo por quê. Eu morava, como eu te falei, na rua Zé, na esquina da Avenida 30, ali. É aquela parte de cima da indústria negro. Então, de domingo cedo, tinha corrida pedestre aqui em Araraquara, e saía muito dali. Na época, o bom de Araraquara, o grande atleta, Armando Clemente. O Armando Clemente esperava, o pessoal dava a largada, o pessoal descia toda aquela avenida, o professor Jorge Corrêa, descia até a rua Américo-Brasiliense. Dá uns 350 metros, quem sabe, 300. E o Clemente ficava vendo lá de cima. Quando a turma virava para a Américo-Brasiliense, aí é que ele saía. Então, ele dava uma lambuja para todo mundo e ia ganhar. Então, ele ganhava. Mas o Geraldinho muito chegava em segundo. Então, quer dizer que ele era bom, porque o bom da cidade era o outro. E o Geraldinho corria muito. O físico dele não era de um atleta de pedestrianismo. O físico dele era mais avantajado, baixo de estatura e mais troncudo para isso. Mas ele tinha boa velocidade. É interessante. Os outros eram mais sequinhos. Tinha gente muito boa naquela época. Eu me lembro de Milcio Scamila, grande atleta aqui de Araraquara também. Era tudo sequinho. Só ele que era mais avantajado um pouco. E eu sei que o Geraldinho teve essa passagem na vida. Ele foi... Ele praticou pedestrianismo aqui. Mas aí eu já via pouco. Ele vinha... Ele se trocava lá em casa para pôr a roupa de atleta dele. E aí ia lá para as corridas dele. Aí, conheci... Nesse momento, assim, a gente já foi se distanciando. Eu já fui embora também. O Geraldinho casou cedo, né? Ele trabalhava na rádio, voz da Araraquarense, parece. Atravessar as mesmas ruas e enchendo os pulmões com aqueles eucaliptos que molduravam a saudosa de Andalóvis. Chegaram da escola, depois do grupo, Antônio Lourenço Correia. Correndo para o quarto, jogar os livros em qualquer lugar, sobre a mesa. A tarefa escolar, então, fica sempre para o outro dia. Tomar água nem dava tempo. A pelada estava na rua e os companheiros chamando a gente. Mas dava para ir ao quintal e ver o pai a cuidar com tanto carinho dos canteiros jogando a semente e acreditando na germinação. Quantas verduras gostosas, bonitas, sem adubo, sem defensivo agrícola. A gente crescia só com o amor do meu pai. E a gente até vendia depois. E quando a minha mãe dava a chance... Ah, aquele beijo gostoso que a gente lhe devia... A gente está morrendo...